Fantasminhas, olha onde eu tô. Cadê a Bela? Eu tô no avião! A Bela tá em outro avião, sabe por quê? Porque a gente tá jogando Free Fire no Mine World. Eu vou pular aqui já. Eu tô no... Ai, Jesus! Eu perdi a alavanca do avião. Pula, pula logo, porque se acabar tua proteção, você morre. Eu consegui cair. Fantasminhas, é um Free Fire aqui. Pra quem joga Free Fire, sabe como funciona. Caraca, que da hora! Ai, não cai aqui não, Dona, você vai morrer. A Bela tá lá. E aqui, se você quiser jogar Free Fire com a gente, você deixa muito like e baixa o jogo que é grátis. Tá aí na descrição, né, Bela? É, exatamente. E se vocês quiserem também que a gente jogue com o Luquinhas e com os nossos outros amigos, e quem sabe com vocês, deixa muito like e comenta aí o que vocês querem, né, Bela? Muito, muito, muito like. Muito, muito. Muito like, Bela? Muito mesmo. Olha aqui, olha só a arma que eu peguei. Por que que eu tô com uma porta na mão? Você tá com uma porta? Você quebrou uma porta, maluca. Eu vou te bater com a porta? Olha só, eu já tenho uma SMG. Bela, a gente pode fazer o melhor do que você acha. Mas o que é isso? O que que você achou? Você não vai acreditar no que eu achei. Ai, meu rio, ela deve ter pegado uma arma muito forte. A hora que você me ver, você vai saber do que que eu tô falando. Oxi! É sério, Steve? Que mistério é esse? Você vai ficar muito de cara. Cadê você? Eu consegui uma granada, pão. Steve? O que que foi? Você tá perto da onde? Só pra eu... Você quer brigar já? Olha, eu tô perto de um monumento muito alto. Hum, monumento muito alto? Uhum. Perto de um coqueiro. Aí eu tô conseguindo mirar. Sério? Com a Alps, ó. Como que você fez? Com outro botão. Ué! Olha, Bela, eu tô perto de um aeroporto. Do aeroporto? Eu tô perto de um celeiro. Celeiro, Ixi, a gente tá muito longe. Eu vou ter que dar um jeito de procurar a Bela. Eu acho que sim. Hum, vou comer esse negócio aqui. Fantasia, muito alto. Olha, tem uma montaria. Uou! O que que você tá rindo? Olha só. Olha só. Olha só que engraçado. Mano, isso é muito engraçado. O que que você tá rindo? Você me acha aqui. Me acha aqui. Cadê você? Eu tô procurando você. Sério, você precisa me achar urgente. Ai, meu Deus do céu. Ah, vai ter 10 segundos só. Você não vai conseguir me ver. Eu não vou... Você tem que ver o jeito que eu tô. Eu tô com uma montaria. Ai, Steve. Ah, você não vai me ver. Olha, se vocês quiserem que a gente jogue com outras pessoas, vocês deixam muito like e comenta aí, porque a gente pode jogar com vocês. Olha o que eu achei. Ah, fiquei muito triste que você não viu. Fiquei muito, muito triste, Steve. Olha o que que eu achei. Nossa, que eu achei. Mano, olha que da hora. Ele faz barulho. Bela, eu tô perto da torre da igreja. Perto da torre da igreja? Isso. Tá. Ô, Jesus, eu tô empacada aqui. Olha só, vamos ver se eu consigo... Ai, eu consigo atirar daqui. Que massa. Cadê? Só que eu preciso... Eu vou pegar um drop, eu vou pegar um drop. Você tá perto de onde, né? Você falou? Daquela torre da igreja. Torre da igreja. Gente, até... Ai, o gás. O gás tá vindo? O gás já veio, já. Pra quem joga Fortnite, você sabe como que funciona o jogo. Então, olha aqui. O gás vai fechar pra lá. Cara, isso daqui vai ser muito legal se a gente jogar com os nossos amigos. Vai ser muito legal. Então deixa muito like e baixa o jogo aí que é grátis. Tem pra Android, pra iPhone e pra computador. Tudo de graça. Steve, eu achei um negócio que quando eu comi, eu virei uma galinha. Sério? Sério. Isso que eu queria que você visse, mas você não tava perto. Eu achei uma panela. Tem frigideira igual no Free Fire, mano. Tem? Ai, Steve, eu não tô te achando. Bela, eu tô perto da torre da igreja. Eu tô na borda do safe. Eu tô correndo pra ir pro safe. Ah, você tá fora do safe, então. Vamos ver se a gente encontra essa safanha. Eu tô fora do safe. Achei uma montaria perdida aqui. Olha, mano, que barulho louco. Eu acho... Eu achei você. Sério? Uó! Uó! Mano, eu achei ela. Vou me esconder, eu vou me esconder. Ah, eu não tô conseguindo atirar com o sniper. E você? Eu tô por aqui, em algum lugar. Eu vou tentar bater com a frigideira nela. Ela desceu. Ela tá escondida. Ah! Yes, baby! Yes! Mãe da foca na sereia fez você comer minhoca. Não valeu. Eu fui tentar bater com a frigideira, mas eu sou muito bobinho. Sério que você tentou me matar na frigideira? Ah, não. Ah, é muita música. É melhor de três. Vamos pra segunda. Vamos pra segunda. Ah! Tô caído! Eu usei foi um foguetinho pra ir rápido. Caí na torre da igreja, só pra te dar uma dica. Escutou? Eu escutei. Eu tô caindo de novo no celeiro. O que que é isso? Opa, opa, opa. O celeiro me ama. O que é isso, doidão? Opa, 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 opa. E, Steve, a gente tem que descobrir um jeito de como que faz pra não... Pra o quê? Pra não... Como é que diz? Pra não... Ô, meu Deus, como é que fala? Pra não ver o nome. Ah, pra não ver o nome, né? Porque é muito ruim. A gente tem que descobrir um jeito. Se algum foi das minhas souber, diga-nos os bons. Olha só. O que é isso? Achei um pirulito que bateu baixo. O que é que bateu? Não pode, mano. Caramba. O barulho é doido. O barulho foi alto. O que é isso? Nossa, achei um mega de um baú. Achou um baúzão? Ah, o que que adianta? O que que adianta eu achar a bironha da Snarper se eu não acho bala? Mas o que é isso? Peraí, eu achei uma montaria. Eu achei que era a Bela. Ih, tá legal isso. Eu nem tô com montaria, você tá doido? Não, eu achei só montaria e não baixei. Ô, louco, tomei um negócio aqui que foi doido. Foi doido, foi doido, foi doido. Calça, camiseta, camiseta, arma aqui. Eu vou ver se esses pães, vai que eles dão velocidade. Eu comi um negócio aqui que me deu um negócio, hein? Pão não dá velocidade, não. Olha, isso aqui eu quero. Ó, tô com uma Rick Grimes aqui, Bela. Rick Grimes? Ó, uma pedra. Não fala assim. A pedra é pra tacar nos outros. Uhum. Ó, a pedra é pra tacar nos outros. Eu vou tentar se dar uma pedra na Bela. Isso daqui eu acho que vai ser bom. Cadê, 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 cadê? Eu tô no mundo de chocolate, ó, parece chocolate. Você vai tacar pedra em mim. É isso mesmo. Bala, só quero a bala. O que que é isso? Espera aí. Uma fornalha. Onde você tá? Amazing. Amazing, rapaz. Eu tô perto de uma coisa de aeroporto. Perto de coisa de aeroporto? De aviões, aham. Grande. Agora eu tô na torre da igreja. Aquela que a gente sempre fala. Ixi, Jesus, eu nunca sei onde é que é o aviões da igreja, gente. Opa, 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 no airdrop. Nossa, uma calça de ouro e um capacete super boladão. Espera, que eu vou te achar. Eu tô dentro do safe agora, que eu não estava. Mas já, Beisinho. Você tá fora do safe? Oi? Você tá fora do safe? Eu acho que eu tô dentro, porque eu não tô vendo. Deixa eu ver. É só ir no M. Eu tô dentro do safe. Você tá perto da asinha de anjo? Tô bem pertinho da asinha. Cadê a rapesa? Mais um baúzinho. Entendi, entendi. Melância? Melância, melância. Chega, eu preciso te achar. Opa, eu vi movimentações suspeitas aqui por perto. Eu vi movimentações... Eu também vi, eu tô querendo construir aqui, mas não consigo. Não é partida de não. Tô querendo construir, mas não consegue. Movimentações suspeitas. Não consegue, né, Moisés? Vem aqui, amigo. Não consegue, né, Moisés? Ah. Ah. Cadê vocês, Moisés? Ah! What the fuck, hein? Eu vou jogar uma pedra nela, eu vou jogar uma pedra nela. Você virou uma galinha! Eu não consigo atirar! Por que você virou uma galinha pra fugir? Ah, não! Ai, não vale! Eu não sabia! Tô jogando pedra na galinha. Não atirou! Não atirou! Ah, que triste! Ah! Não, 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 não! Eu vou caçar essa galinha! Volta aqui! Não, não, não! Ah, agora vai faltar um montão de tempo agora! Falta quantos? Sei lá, falta oito segundos! Ah, meu Deus! Eu não consigo correr mais rápido! Irrô! Bem feito! Bem feito, mãe da faca! Volta aqui! Sua chicken! Ah, você corre muito rápido! Volta aqui! Opa, tô... Nossa! Por que que eu não tenho bala? Ixi, ele tá bugado! É sério! Tá muito bugado! Volta aqui! Ai, meu Deus do céu! Volta aqui! Eu não tenho bala! Ah, eu vou te matar com soco! Ai, sim, eu não tenho bala! Volta aqui! Não, não, não! Eu tenho que achar bala! Tá, eu vou dar um tempo pra você achar bala! Mas... Ai, não tem graça este vídeo! Matei uma galinha! Pera! Eu não vou usar mais sabirone aqui! Ó, um baú com bala aqui! O que que faz esse negócio aqui? Você vai apanhar com frigideira! Eu, eu vou apanhar com frigideira coisa nenhuma! Toma! E agora eu não vou dar bobeira, não! Uh! Ó, acertei um pipoco nela! Ai, Jesus! Que que é isso? Matei! Um a um! Você viu o que eu peguei da mão? Uma lança! Era uma espada de ouro! Bela! Ó, agora é nossa última partida! Peraí! Aqui tá dizendo que você ganhou? Eu matei você! Mas por que que a Laura não tava com coroa? Eu tava? Tava, claro que tava! Então eu tava! Vamos mais uma partida? Tá, mal! Uhul! Vamos pular rapazes! Pula! Olha onde você vai cair! Onde você vai cair! Oi? Onde você vai cair? Ih, eu tô caindo aqui! Sei lá onde é que eu tô caindo! Cadê? Porque eu não perco um negócio aqui estranho! Uma torre estranha! Ai, deixa eu cair logo, senão a minha vida não vai dar certo! Você tá perto de uma torre? Torre? É, é uma torre azul! Explode logo, meu filho! Eu vou pegar uma arma pra isso ser muito rápido! Explode logo! Aê, aê! Pronto! Peguei isso aqui! Um, dois! Hum, isso aqui é muito bom! Agora é o mata-mata, resolve-resolve! É o mata-mata, resolve-resolve quem é o melhor do free fire do negócio! Mas você sabe que isso aqui é free fire e eu vi escrita outra coisa, né? Oi? Você sabe que isso aqui é free fire e eu vi escrita outra coisinha ali? Bela, não precisa falar é nada! Usei o foguete pra raciocinar a meliante, hein? Caraca, moleque! O que é isso? Você tá perto do dropzão? Do quê? Do dropzão! Tem um monte de drops! Ah, então aí confunde minha cabeça, né? Olha! Ah, é muita informação do meu cérebro! Eu tô perto da asa! Pega a asa, tá! Ah, foi meu foguete! Eu já achei que era bela! Tô perto da asa que tá perto da igreja! Muito, muito longe! Muito longe! Por que será que eu caio tão longe assim? Nossa, eu sei que tá bem longe pra você, eu acho, hein? Tá muito, muito longe! Eu estou de avestruz, hein? Gente, tá com uma MP5, hein? MP5 é um MP4! Pera aí, avestruz, hein? Ai, Deus! Pera, vou ter que... Bomba, mais bala? Ah, não! Agora eu tô vendo a asinha, pô! Pô! Ah, gente, pô! Vamos ver se conseguimos enxergar uma movimentação suspeita! Deixa eu ver... Barulho, desse avestruz! Não sou eu! É, do avestruz eu falei! Não sou eu! Tem até moidinha, né? Tem, até moidinha! Tem que achar um, gente! Não achar o nome, esse daqui vai ser muito bom! Opa! Já visto, rapazes? Opa! Opa! Já visto, rapazes? A minha alpe não tá mirando! Tem que ser tudo na, 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 na maciota! Gente do céu! Pera aí, isso aqui é melhor que isso aqui? Seis, seis, três, seis, três, sete! Que isso, gente! Opa, opa, opa! Que isso? Ah! 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 Ah, eu tô com 40 de vida! Ai! Não sai! Ah! Ah, vai jogar nos explosivos? Ah, na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça! Ah! Ah! Corre! Que arma era essa? Olha, se você é bom no Free Fire e quer jogar esse, baixa o jogo que tá de graça pra Android, iPhone e computador! Tudo de graça na descrição e quem sabe você pode jogar com a gente, né, Bel? Isso, e se vocês deixaram muito like aí, a gente vai entender que vocês querem jogar uma partida com a gente, aí a gente grava e posta aqui no canal, olha só que legal! Beijo, tchau! Tchau!